O melhor lugar pra se esconder no jogo de esconde-esconde. Qual o melhor lugar pra se esconder no jogo de esconde-esconde? Esconde-esconde, o melhor lugar pra se esconder no esconde-esconde. Já mandei, mano, já mandei, já mandei. Eu também. Eu mandei já. Fácil, fácil. Bora, bora. Vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente. Codados, mano. Pronto. Ei, não fala isso não, pô, tem que pagar isso mesmo. Aí, mandaram, mandaram, vamos ver. Vamos ver, é x1, é x1, hein. Sem crimes, né? Tá, ó, escolhe o melhor. Qual você, não, na verdade, qual você acha que vai ganhar? Qual você acha que vai ganhar? Tá. Esse aqui, com certeza. Não é voto ainda, esse aí é só qual você acha que vai ganhar mesmo. É, e se você acertar o predict, você ganha mais pontos. Isso. Lá vai, lá vai, gente. Entra aí, ó. Qual que é o melhor? Vai, vota aí, pode votar. Dentro da privada. Do privada, uma jarra de picles, necrotério, fora do universo observável. Cara, esse lugar é foda mesmo. Caralho, mano. Realmente. Mas é que eu gostei do dentro do privada. Do privada, eu acho que é uma menção honrosa aí, vai. Do privada. Aê, mei. Aê. Aê. Pago das, galera. Vamos ver, vamos ver. Lá vai, lá vai. Vai pro próximo, vai pro próximo. Próximo. É, embaixo da tampa do Tupperware, atrás da pessoa que tá contando, num buraco de minhoca, em cima, em cima da porta. Em cima. Em cima da porta, eu acho que é forte, mano. Em cima. Nossa, em cima é foda, mano. Cuidado que você está sendo, como fala? Ah, não dá, mano. Influenciável. É, não, influenciável. Qual é a palavra? Influenciador. 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 É, atrás do armário, fogão, receita foderal ou dentro? Dentro. Qual o melhor lugar pra se esconder no esconde-esconde? Receita foderal ou dentro? Dentro. Dentro é muito foda. Não, meu, era o dentro. Não. O dentro era incrível. O dentro, como assim? Onde você vai esconder na receita foderal? Isso nem faz sentido. Dentro é muito melhor. Dentro é muito melhor, mano. Porque não falou, porque não vai falar. Invisível. Lá dentro, bem fundo, embaixo de um caminhão. Ralo da pia. É, eu falo depois que acabou, mano. Ralo da pia. Pô, invisível também é bem forte. Vai, vamos deixar bem claro aqui, mano. Invisível. Melhor lugar pra se esconder. No esconde-esconde é invisível. É, mano, esse aí foi bom. Ralo da pia, eu acho que merecia. Cara, eu votei no ralo da pia. Eu queria muito que ganhasse. No ralo da pia, mano. Eu também votei no ralo da pia. Eu coloquei, eu coloquei também. Agora vai continuar, ó. Ih, outra... Qual que você acha que vai ganhar? Ixi. Qual que você acha que vai ganhar? Qual que você acha que vai ganhar? Esse aqui é o melhor, esse aqui é o melhor. Esse aqui é o melhor, esse aqui é o melhor. Eu acho que vai ganhar esse aqui. Não, é, não tem como. Não, eu acho que esse aqui vai. Boa, boa, boa. Eu não sei, mas eu acho... Qual dos dois? Qual dos dois? Não, mano. Oh, na boa, esse aqui, esse aqui. Esse aqui, esse aqui que eu cliquei. Esse aqui que eu cliquei. Esse aqui que eu cliquei. Esse aí não, mano. Não era mesmo, não era mesmo. É, agora... Não, não, esse aqui. Não, era assim, era assim, era assim. Era esse aqui, ó. Não, esse aí, ó, esse aí. Ah, mano. Ah, esse aqui, gente, boa. É que N-Cima pra mim ganha ainda, desculpa. N-Cima. N-Cima é muito forte. N-Cima. Ó, ganharam, ganharam. Ih! É nóis, não tem jeito. Vamos lá, vamos lá. Receita foderal lá dentro, bem fundo. Qual que é o melhor lugar pra se esconder no esconde-esconde? Nossa, tá se radíssimo. É, então, que isso? Vota, gente, vota, vota. Tem gente que não votou aí, mano. Clica aí, mano. Pode mudar tudo. É, lá dentro, bem fundo. Tá, tá. Ah, mano. Eu também receita foderal, mano. Receita foderal. Lá dentro, bem fundo. Lá dentro, bem fundo. Bem fundo. Agora é a final, agora é a final. Eu sabia que eu ia perder, mano. Eu até dei o predictor certo ali. É, então. Ixi. Nossa, ó, um é muito longe, o outro é muito dentro. Qual que é? Qual que vai ganhar agora? Fora do universo observável. Um lá dentro, bem fundo. Lá fora. Não, eu acho que um é muito mais fora do que o outro muito dentro, mano. Sim, tipo. É mais proporcionado. Mano, fora do universo observável. Foi o máximo. O cara voltar só pra bater, tá ligado? É, tem que bater, né? Ele vai voltar. Ele vai ter que voltar, porque ele foi. Ele foi. Ele foi. Agora é pra voltar, mano. Pra voltar. Ah lá, moleque. O que que é isso? Obrigado, eu falei desde o início. Caralho, meu. Não tem jeito. Parabéns, mei. Não tem jeito. Ó, mas continua, hein. Continua. E ele foi influenciando o próprio negócio dele. É, então. É, então. É influenciador que chama, né? Ele deu os pontos. Ele deu os pontos. Ó, agora dá pra ver o que cada um colocou, ó. Em cima da porta. Em cima. Fogão. 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 É. Não tem. Tem. Estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo. É a única palavra que tem. É o ando, vai. Ando, ando, ando. Ah não, eu já coloquei indo. Eu já coloquei um que eu achei com indo aqui. Eu coloquei já. Cara, acho que foi. E não é lindo que eu coloquei, tá? Essa aí é uma música do All Music. Gente, eu não sei. Não pensei numa palavra. Não pensei também. Oh, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Ah, agora mudou. Mudou. O que que é? O que que é? O novo membro mais da hora dos sete anões. Tá. Qual que é o nome dele? Porque tanto faz o que você escreveu antes. Agora é pra isso que é a votação, viu? O novo membro mais legal dos sete anões. Nossa, esse aqui, mano. Nossa, que que é isso? Que que é isso, meu Brasil? Que que é isso, meu Brasil? Cara, eu perdi total, velho. Nossa. O fio da meada, eu perdi. O fio da meada. Não, não. Agora foi, mano. O que que é isso, meu Brasil? O novo membro. Vamos lá. Qual que é? Qual que é o novo membro mais legal dos sete anões? Temos aí o Vugnais Israel. Crazy. Quando é em inglês, é porque a pessoa não colocou nada, tá? Então é Vugnais Israel ou Tinindo. Ou Tinindo. O novo membro dos sete anões. É de limpo. Tinindo. É, tá brilhando. Tinindo. Tá brilhando. Do... Talvez ele seja careca. Ganhou o Vugnais Israel. O Vugnais Israel é... É porque é trunfo. Trunfo não pode, hein? É. Trunfo, trunfo. Trunfo é ruim. Trunfo é ruim. Eu não gosto. É meme, é meme interno. Meme interno. Meme interno. Ah, dislike. Vou dar... Não, é trunfo. É trunfo é ruim. Trunfo é ruim. Tá, então em inglês não vale. Então é o Advaravelli. Ou não lindo. Ou não lindo. Ah, não, mas... Hã? Esse foi difícil. Apesar de não ser nada. Eu gostei disso também. Apesar de não ser nada. Tá, o novo membro do Sete Anões. O não lindo. Ele não é feio. Ele só é não lindo mesmo. Vamos ver. Vamos ver o que está acontecendo no outro lado do Bracan. É... Aspirindo. Safarrindo. O que é foda? Não. Coque não dá, mano. Safarrindo também. Que foda. Coque? Coque, mano. Chance do cara ganhar, mano. Ih, travou. Safarrindo. Às vezes dá uma travadinha. Relaxa, relaxa. Ah, tá. Acertei. Mano, respiração manual agora. Ah, vai ser foda, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o... Ah! Famindo, cavalgando. Cara, é porque o meu... O novo, o novo... O novo anão dos Sete Anões. Ele chama Cavalgando. Não, mas agora tanto faz. Tanto faz, Carol. O novo membro, ele chama Cavalgando. O foda é que os anões, eles... O nome deles é porque eles fazem aquilo, né? Então... O Jodunga, o Zangado. O Cavalgando. Agora vai mudar, agora vai mudar. Agora vai mudar o que que é? Ou não. Ah, não. Esse continua, esse continua. O último que ele muda cada vez que vai passando. Tá, esse aqui vai ganhar, com certeza. Com certeza. Não tem nem... Não tem nem como. É, é trunfo, né? Não tem nem como, pô. Tá piscando CMD aí, Phelps. Tá piscando? Tá piscando CMD? Aparece um CMD. É, não, é normal. É normal. Eu converso com eles às vezes. Relaxa. E qual que é o... Qual que ganha? O Bugnizer é o NÃO LINDO. O novo membro do Sete Anões. Eita, acabou. Aí, ó, acabou pro trunfo, mano. Acabou. Acabou pro trunfo. Acabou, mano. Falou mal dele. É que... Destrunfou, destrunfou, destrunfou. O NÃO LINDO... Adoro o verbo destrunfar. Destrunfar. Destrunfou, destrunfou tudo ele. Tinha que ser o destrunfado, mano. Pretérito perfeito do verbo trunfar. Todo mundo perdeu. Ai, mano. Nossa, agora. Agora, mano. Qual é o novo membro do Sete Anões, mano? Tá bom. Tá bom. O Cavalgando não tem como, mano. Mano. O verbo dele... O nome dele é o Verbo Gerundi. Que incrível. O nome dele podia ser Gerundi. É verdade. Porque o meu nome é Cavalgando. Ai, mano. Cavalgando amassou, mano. É claro. Imagina. A potência. Dark. Ai, velho. Qual que é o melhor, mano? Cavalgando ou não lindo? O não lindo é absurdo, velho, também. Puta que pariu. Eu não sei. É que eu gostei do nome dele ser uma negativa. negativa pra algo. O nome dele não é algo. É não algo. É não algo. É bom. E sabe o que é foda? Não é nem verbo, mano. Não é não. Não é nada. Não é nem verbo. Porque Cavalgando também é... Cavalgando é forte. É forte. Mas tá acirrado. Não, foi forte. Cavalgando ganhou. Quem fez o Cavalgando, mano? Luke. Luke. Tá aí. Ganhou. Parabéns, Luke. Não, é forte. Cavalgando forte, mano. Cavalgando realmente. Mano, na hora que o meu 1 falou, eu não consegui achar um pro Windows. E já era tarde demais. Ó, meu 1, mano. O que é isso, meu 1? Você não colocou nada. O meu 1 não colocou nada. O meu 1 não colocou nada. Ele que trocou as coisas e não colocou nada. Eu coloquei... Eu coloquei... Ah, agora cada vez, cada votação vai mudar o tema. Então, a gente tem que votar de acordo com o tema. Lembra disso. Tá. Qual o melhor pro tema? Mas só é porque o nome da minha irmã é Rosas. Porque sua mãe gostava de rosas. Tá. Um bom... É... Um bom conselho. Um bom conselho. Um bom conselho. Ah. Vamos ver, vamos ver. Tá, eu dei um bom conselho aqui. Eu dei um bom conselho. 20 segundos, 20 segundos. Tenta mandar pelo menos alguma coisinha, gente. Porque vai trocando depois. Vai trocar. Não... O bom conselho é só pra agora. Depois vai mudar o que vai ser as votações. Vx, Vx. 10 segundos. Vx. Boa. Ah, não, eu vou. Eu vou. Eu vou. Ah, ó. Um slogan político muito bom. Slogan político muito bom. Deixa eu ver aqui. Ah... Cara... Ah, véi. Isso vocês vão me fazer perder, mano. Porque todos são bons, véi. Mano, é muito bom, véi. Pra fazer o prediction não dá, véi. Um bom slogan político. O foda é que não dava pra saber que era isso, né, mano? Então, ficou tudo torto. É. Cara, eu adorei. É agora, é agora, é agora. Cara, eu vou perguntar uma coisa quando aparecer, mano. Vamos lá. Corta isso aí, mano. Tá grandão. O importante não é vencer todos os dias, mas lutar. Não confunda ou não confunda a grande obra do mestre Picasso. Qual que é o melhor slogan político? Vai ser isso que vai falar, pô. Não confunda. Não sei. Não vou dar. Não vou dar. Eu vou ser que foi esse aterro. Não vou ser. Teve dois não confunda pra esse, mano. Ah, o meu era corta isso aí, mano. Tá grandão. Tá grandão. Infelizmente. Tá grandão. Infelizmente não foi, mano. Ai, que conselho é esse? Sei lá. Aí que tá. É isso? Eu sabia que era qualquer coisa, mas... Algo tá grandão. Algo tá grandão. Eu mandei um conselho. É pra cortar. Com grandes poderes vai tomar no seu cu. Beba água com urânio. Faz xixi sentado. Tenta aí, vai. Qual que é o melhor slogan político? Coma urânio. Não é com urânio. Ah, é coma urânio. Tá, tá. O melhor slogan político, gente. É... Ah, isso aqui, né? Isso aqui. Com certeza vai tomar no seu cu. É bem... É bem... Com grandes poderes vai tomar no seu cu. Vota em mim, mano. Vote, Felphys. Não, não era meu isso aí. Nossa, até saiu da tela. É, tá muito grande. Gosta isso aí, mano. Tá grandão. Mano, mas eu gostei do slogan político. Porque água com urânio... Lembrei do Nunca... Nunca faça isso. Cometa fraude fiscal. Só vai e desista. Desista. Não, na boa. Na boa. Na boa. Cometa fraude fiscal. Pra um slogan político. Pra um slogan político. Vale, vale. É porque eu desisto. Eu achei incrível. Desista. 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 É o melhor conselho. É o melhor conselho. É o conselho bom, mano. É um conselho assim... Foda-se, né? Nunca faça isso. Muito bom, muito bom, mano. Nunca faça isso. Tentaram usar o Nunca faça isso. É, tentaram usar o meme antigo. O meme antigo. Tentaram trumfar aí, ó. Tentaram. Sempre beber um gole de água. Não fica triste. Parceiro. Não faça isso. Não fica triste. Que parceiro. Foda. Parceiro. Parceiro. O slogan político é só. Parceiro. 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 É muito do colso. Não chega lá e fala. Não fica triste. E aí? Governo do Brasil. O governo do Brasil, não fica triste. Mano, são todos muito bons, mano. Agora vai trocar, ó. Vai trocar, vai trocar, vai trocar. A melhor frase pra colocar num pôster de gato. Inspiracional. Pôster inspiracional de gato. Pôster inspiracional. Esse aqui. Esse aqui é bom. Pra um gato. É, vai ter um gatinho, vai ter um gatinho junto no pôster. Isso. É assim que é bom. É, o não fica triste levava fácil esse aqui, mano. É verdade. É verdade. Não fica triste levava fácil. É porque não dá pra saber, mano. Não dá pra saber, não dá pra saber. Tem que pensar lá longe, mano. Vai lá. Qual que é o melhor? Não confunda a grande obra do mestre Picasso ou com grandes poderes vai tomar no seu cu. Com o quê? Inspiracional. Com gatinho. Com um gato é bom. Com um gato é bom. O gato diria a segunda fácil, né? Eu também acho. É, então. Eu também acho. Nossa, todo mundo acertou. Nossa, é? Ih, nem todo mundo. Falei cedo demais. Ó, vai ter escrito cometa fraude fiscal ou parceiro? Qual que vai estar escrito? No pôster. Eu fiquei imaginando. No pôster. No pôster do gatinho. Dando joia, sabe? Parceiro. Parceiro. Os dois são muito bons. É, os dois são bons. Parceiro. Ou cometa fraude fiscal. Eu achei que o cometa fraude fiscal ia ganhar. Eu também. Não ganho. Porque ele é mais um conselho. É. Parceiro é... Parceiro é inspiracional. É. Se alguém me chama de parceiro, eu já fico muito feliz. Agora vai trocar de novo pra saída. Ia, agora é a final. Qual que é? Quem traduz aí? Nossa, a nossa perfeita num túmulo. Túmulo. Vai estar escrito num túmulo. O epitáfio. O epitáfio. Perfeito. Com grandes poderes. Não, não tem nem... É. Não tem nem com... Ou parceiro. Parceiro tá ganhando. O que é? Caralho, pra mim com grande... É que mano. Você chega na frente de um túmulo. Pra mim, eu achei que o tio bem tem um parceiro. O que é? Realmente. Foi de epitáfio. Realmente. Essa pessoa era parceiro. Realmente, realmente. Parceiro é bom. Parceiro é bom. Pensando assim, parceiro é bom. Tá escrito só. Parceiro. Parceiro. Eu não vou... Ah, tô triste, mano. Quase, quase. Maldito Luke. Boa, Luke. Mandaram. Dar. May. Luke. Luke passou, mano. Ó, Luke. Parceiro. É que ele ganhou 4 mil. Esse último vale muito. Parceiro, mano. Muito bom. Droga. Se eu ganhasse a final, eu estaria em primeiro. O sino. Maldito. Tá aí, mano. Fora do universo observável aí. Muito forte, mano. Foi foda. Foi foda. Fora do universo observável. Ó, eu vou... Vocês querem mais um desse ou vocês querem outro? Vamos, vamos mais um. Vamos mais um. Mais um desse aqui. Eu acho que esse aqui tem potencial. 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 Eu vou mais um que eu preciso terminar de arrumar a minha mão. Tá, 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 tá. Peraí, tira da tela. Ah, tira da tela. Tira da tela aí. Ah, peraí. Ah, peraí. Ah, meu câmera tá na frente. Tira da tela, beleza. Deixa eu entrar primeiro. Aê, entrei. Pode entrar. Calma aí, calma aí que eu dormi. Dormi. Dormiu, 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 dormiu. Dormiu, dormiu, dormiu. Pra vocês entrarem. Hoje eu ganhei duas vezes no bingo, Felps 61. Finalmente. Calma. Sério? Nem a pau. Nem a pau, sério? Eu ganhei duas vezes. Tá, eu vou mostrar, gente. Eu vou mostrar. Ó, o código é YDMF. YDMF. Bora, rapazinho. Galera. Depois de uma semana tentando, né? Ihá. Aí, aí, entraram, entraram, entraram. YDMF, entraram aí. Agora é o Metatom, mano. Eu sou? É? Boa, boa, boa. É, nóis. Vai, pode ir, pode ir? É muito rápido, né, gente? É muito rápido, é muito rápido. É nóis, mano. Vai, traduz aí as coisas. Boa, boa. Boa, boa. This is Brackatarian. Brackatarian. O Dress entrou? O Dress entrou. Ele falou que eu entrei agora. Boa. Vai ser legal. E olha lá, olha aí, olha. Fala, fala, fala. Na verdade, que todo humano deveria tentar masterizar, assim. Fica o melhor. Todo humano deveria fazer isso muito bem. Tentar, né? Tentar fazer isso. Aprender muito isso. Qual que é uma coisa que todo humano deveria aprender muito isso? Cara, já fui, tá? Ai, tá difícil, tá difícil. Talvez não. Eu acho que eu não sei, velho. Eu acho que eu não sei. Ih, vai usar super trunfo? Cara, eu não sei se é super trunfo, mas não é. É difícil? É alguma coisa. Eu não vou falar. Não, Kat, é do negócio do Felps mesmo, que tá dando umas piscadas na tela. É, dá umas piscadas, gente. É o CMD, é porque ele tá farmando Bitcoin, mano. É porque quando eu troco pro Chrome, dá essa piscada. Ah, tá. Tá difícil, foi difícil. Duas pessoas não colocaram, hein? Duas pessoas não colocaram. Ih... Tá, vamo ver. É, se tiver em inglês é porque a pessoa não colocou, tá? Só pra deixar bem claro. Você tem que entrar no site ali, ó, Jackbox.tv e colocar a pôde. Tá lá no canto de lá. Esse aqui é bom, esse aqui é bom, esse aqui é bom. Cara... É, entrou pra não escrever, é foda, hein, gente. Aí você tá tirando lugarzinho. Olha lá, hein. Dançar só na linguinha, pedra, papel, tesoura, aprender a aprender coisas aprendíveis ou coçar a língua? Qual que é a coisa que todo humano deveria masterizar? Coçar a língua? Coçar a língua. O dente ou a mão? Coçar a língua. Nossa, para, não fala essas coisas. Ô, e coçar a língua? Coçar a língua no dente. Para, mano. Como você coçar a língua? Arrastando ela no dente ou com o dedinho? Com o dedinho, mano. Cara, não é seu dedinho que é isso. Justamente. Vai dar um gosto. Olha lá, olha lá, hein. Sonegar imposto, como não confundir, ter um som único quando recebe dano. Todo humano deveria masterizar, mano. É um som único, é mais ou menos assim, ó. Não é. Não é assim, ó. Essa é a noção quando recebe dano. Cara, você gosta então de receber dano. É, então. É, então. O que te tem nada é a mesma coisa que a outra. O que é mais, o que é mais, o que é mais? Lancheira, ser humano ou jogo do bicho? Cara, eu já sei qual que eu gosto. Todo mundo deveria ser humano, é foda. Ser humano. Todo humano deveria. Masterizar o máximo de humano. É, então. Sim. Cara, jogo do bicho. Criminoso, hein, criminoso. Tá na tela, né? Eu baixei o volume. Opa. A galera tudo sonhando com o jacaré. É, então. É isso. Masterizar o jogo do bicho. Masterizar é foda, tá importante. Maestria em cu com cu. Viver, chupar o próprio dedão do pé ou coçar as costas. As costas, não. As costas. As costas, velho. Eu acho que é importante. Mas, ó, eu acho que, eu acho, que mais importante do que tudo, um cu com cu de leve, assim. De leve, mano. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Só eu. E agora a gente tá com a maestria mesmo do cu com cu, né? Agora é o máximo. Faça. Agora é faça. Faça isso. Mano. Faça isso. Qual dos dois? Ah, esse aqui, com certeza. Com certeza, com certeza. Virou trunfo, né? Será? Será. Não sei. Então, é isso, né? Não sei. Não sei. A audiência vai saber. É o Nen. Aí, mano. É você, é, gente. Faça por você, mano. Coçar a língua ou ter um som único quando recebe dono. Dono não, dano. Não, eu acho que... Ficou melhor. O som único é muito bom. Cara, ficou até melhor, velho. Qual que é o som de vocês? Quando recebe dono? Dono? É o código, tá ligado. Ai, mano. Ai, mano. E DMF? Gostei. O som do dano é atumalaca. A pessoa começou a atumalaca. Não, não, não. O som do dano deve ser... Jogo do bicho ou maestria em cu com cu? Qual que é? Qual que é o melhor? Da maestria, vai masterizar isso aí. Ixi. Ixi. O que é isso? O que é que aconteceu? Eu nunca vi isso acontecer. Alguém haqueou. Alguém haqueou. Alguém haqueou. Vai tomar no cu. O que é que é isso? Alguém haqueou. O jogo do bicho tá ganhando tudo Não, mas não era Não era pra ganhar o outro é muito melhor Mano, eu acho que é hack É o trava zap Do bagulho Nossa, eu quase desmaiei Eu quase desmaiei Nossa, mano Meu Deus, eu não tô se preparando Mano, o que que é isso? Eu passei mal Ganhou de forma honesta Foi honesta Nossa Do nada, jogo do bicho Qualquer objeto pequeno Escreve qualquer objeto pequeno Nossa, eu desmaiei agora O objeto pequeno Nossa, minha pressão caiu Nossa senhora, mano Jogo do bicho Eu não vi o negócio vindo pra tela Nossa, mano Quebrou O jogo do bicho crescendo Não dá não, mano Pô, foi essa E botando o outro Logo o jogo do bicho ganhou, mano O que que é isso? 10 segundos Bota aí logo Bota aí, mano Bota aí Bota aí Nossa, eu desci Desci, eu desci, mano Eu desci, eu desci Não fica sem botar, mano Cara, eu fiquei até Consertado, mano Ah, mano Não colocaram nada, mano Não colocaram nada Não, o vado não foi hackeado, mano Acabou Ó, melhor arma num duelo até a morte Esquece o de antes Esquece Agora, melhor arma num duelo até a morte Qual você acha que vai ganhar? O inglês a pessoa não colocou, viu? Tá Cara, eu cliquei errado Podia ter clicado em um ali, mano Doga, mano O jogo do bicho pegou da forma mais ilegal possível É, igual o jogo do bicho É, tá vendo? Tá vendo aí? Exatamente, exatamente, Bi Pior que faz todo sentido agora, mano Nossa, mano Nossa, eu tô fraco agora Eu também fiquei ruim Babi até sumiu, até sumiu, mano Ganhou a outra e não tá jogando mais Até caiu fora, mano Cara, eu ri igual o de versão infinita, tá ligado? Nossa Melhor arma até a morte, vamos lá O que que é? Laranchinha Mini palheta pequenininha É em miniatura Ou meu pau Qual que é a melhor arma Na duelo Duelo até a morte Laranchinha Ó, olha lá, olha lá Olha lá, tá Que isso, meu? Olha lá, mano É, ó É, é É hack, é hack É hack, mano Hackearam Hackearam a sala, mano Hackearam o meu Gente, eu acho que Hackearam a sala Eu acho que conseguem Interceptar Tão interceptando sinal, mano Tão assim, ó Bingo 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 Ah, mano, não, mas eu tô fazendo de propósito isso aí, ó. Nem que fosse só em lua. É melhor arma num duelo, mano, ué. O Pelozense, CMD que tava... É, era o CMD. É o CMD, mano. Nossa, nossa, interceptaram. Manipulação nas urs. Stop the count. Agulha, formiguinha, átomos ou pinolio. O que é pinolio? Botos impressos já. Qual é a melhor arma? Mano, mano, menos 51. O que é isso? Ah, não, aí, ó. Aí, ó. Tão zoando, tão zoando, tão zoando. E era aquele babi sim, porque ele foi o único que não botou coisa. É, não botou nada, mano. Agora fica aí enfiando. Não, mas eu acho que dá pra votar na votação. O público, uma pessoa vale por mil, entendeu? Umas coisas assim. É, deve ser isso. Dá pra uma pessoa só fazer isso. Mas pode ser negativo. Então, a pessoa consegue interceptar realmente o sinal. É isso que eu tô falando. Realmente. Interceptar. A pessoa interceptou, interceptou, mano. Uns scripts, aí, ó. O próprio público consegue fazer isso. É de mais certo. Pico-mon. Que pico-mon. Pico-mon é foda. Mano, a formiga de pelúcia ia ganhar total, mano. Certeza. Ai, mano. Velho, 0-1, átomo ia ganhar muito, mano. Que pico-mon. Vota impresso, mano. Vota impresso já, mano. Interceptaram. Eu tô leve, mano. Não tá dando. Eu também. Minha cabeça tá leve. Minha cabeça desmaiou. Minha cabeça desmaiou. Amoleceiro. Eu acho que saiu um pedacinho do meu cérebro aqui. Eu acho que escorreu, mano. Escorreu. Escorreu. Ai, mano. Vai, vota aí qual que é a melhor arma, mano. Sei lá. Eu não sei mais o que tá acontecendo. Interceptaram. Deu fraude nas urnas, mano. Deu fraude, velho. Deu fraude. Vai ficar 72 horas na frente do jogo do bicho, mano. Fraudaram o meu bingolim, mano. Fraudaram tudo, velho. Não dá nada. Interceptaram, azul. Deu fraude, deu fraude. Ai. Miau, por favor, miau. Eu quero o código fonte. Nossa, mano. Cara, para de entrar na minha casa e clicar várias vezes. Para. Vai se enfiar, fica vendo. Vai vir na tela. Não tem a... Para, não ri. Não ri assim, mano. Não dá, mano. Tá piscando. Eu perdi injustamente. Não, não tá valendo mais, gente. Não tá valendo. Eu vou falar tudo pra polícia, gente. Eu vou falar tudo pra polícia. E pra minha mãe também. Eu falo pra mãe, você fala pro pai. Nossa, eu tô desmaiado, mano. Você não ia ligar pro seu pai, cara? É, liga pra ele e fala. Ô, é sério. Tá formigando. Tá formigando. Tá formigando. Cara, tem o nome do esquisito ligando pra mim. Olha isso. É agora, é agora, mano. Tá tudo dando errado, velho. Mamãe. Mamãe, 3 mil votos. Teve 3 mil votos. 3 mil votos. 3 mil? Falaram? Já denunciei a live aqui, se for ajuda. Para, não. Não é a live aqui. Para. O que tá acontecendo? Deu pinolho mesmo. Deu pinolho. Pinolho. Não, deu 3 mil votos. Deu pra ver o votinho indo pro lado, assim. Foram 3 mil adicionados. Nossa. Ai, deu tudo errado. Pera. Ah, velho. Não, meu pai não fez ó. Já denunciei a live. Não, não denunciei a live, não, mano. Ai. Lu, ou pinolho? Eu não sei. Do negativo, a pessoa só tá com o negativo que se foda. Pinolho vai ganhar. É, o pinolho vota, ganha. E esse daí tá sendo justo, né? Porque os dois ganharam na fraude. Então agora a gente... Tá, porra. Que isso? Voltou. Esse é o incidente do Jackbox. A gente tá vivendo isso. É muito rápido. A live ganhou. Nossa, mano. É o incidente. O incidente do pinolho. Cara, eu tô pensando em ligar pra Polícia Federal agora, mano. Não, já era, mano. Eu tenho que investigar. É o Jackboxgate. Que que é isso, cara? Nossa, mano. Não deu. Bom, eu quero ver pelo menos os candidatos aí. Coloca mesmo assim, mesmo que perca. Coloca aí. É, por favor, gente. Tá, vamos ver, vamos ver. A saideira, a saideira. A saideira. Foi comprado. O hack tá jogando sozinho. A gente tá só assistindo, então. Nossa. Qualquer hora. Hora do dia, um dia da semana, ano, qualquer coisa. Um tempo. Um tempo, uma hora, qualquer coisa. Nossa. Foda. Leozinho, nossa. Vacilei, mano. Boa, boa. Mandei um bom. Mandei um bom. Mandei um bom, mano. Não vai adiantar. Não, não. Será? Será que não vai? Não vai adiantar. Ah, velho. Vai investir em você. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Manda, 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 manda. 3, 2, 1. Manda, manda, manda. Boa. Vamos ver o que estamos lidando com. É fez e ônibus ela... Vamos lá. Ah, melhor destino para uma máquina do tempo. Melhor destino para uma máquina do tempo. Vamos ver. Dá o palpite, dá o palpite. Esse tempo aqui é bom, mano. Máquina do tempo, ir direto para esse horário, esse tempo. Qual que é o melhor destino? Máquina do tempo, não sei, eu não sei. É, então. Ô, Fê, admita que é você. Não sou eu, tô com as mãos para cima. Tô com as mãos para cima, moz. Aí, ó. Dia do hacker arrombado. 6,66. 6,66. 2 de fevereiro de 1966, às 6,43. Ou por aí. Por aí. Qual que é o melhor destino para uma máquina do tempo? Máquina do tempo colocou nesse dia. Ele parou, ele parou, ele parou, ele parou. É, viu que é um arrombado. Viu que é um arrombado estragando a diversão alheia. Alheia. É, mano. Alheia. Interceptando o sinal. Alheia. O meu adora a palavra interceptando. Adoro. Aniversário, quarta-feira. Solstício de Inferno ou Todas. Comemoraram cedo demais. É aí, ó. Não, filho da puta. É arrombado. É só a prova que é o arrombado mesmo. É só a maior prova mesmo. Mano. Ô, você... Ó, eu tô apontando pra tela aqui, ó. Ficou paia agora. Ficou paia, mano. Você é mó babão, hein? Arrombadaço, mano. Ah, bobão, caralho. É um filho da puta. Vai se fuder, mano. Bobão. Geral achou paia, velho. Geral achou paia, velho. Geral achou paia. É, mano. Tão rindo de mim. Vou falar que é bait. Todas. Tá, vamos ver o outro. 47 minutos pra 19. Ontem, antes daquilo. Hora do verdinho mermão. Zero. Hora do lanchinho. Qual que é? Qual que é o melhor destino? Mano, eu não acredito que... Espero que você vá tomar no foda-se. Não é, mas é interceptar é fácil. É que interceptar o sinal é fácil, mano. É fácil. É fácil, é fácil. É fácil. É fácil, é fácil interceptar o sinal. Mano, ele simplesmente tá botando os mais sem graça. É, porque ele é uma pessoa sem graça. Ponto anteontem à tarde. 10 para daqui a pouco ou 13 de outubro de 210 a.C. Ele tá compensando a falta de amigo, gente. Deixa ele. Oh, louco. Complicado, ele não... 33 mil. Foi o meia-um, filho da puta. É ele. Meia-um, é ele. O hacker, filho da puta. Oh, mudou, mudou, mudou. É o hacker. Ah, tem que denunciar. Melhor hora... Pra... 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 Pra terminar, pra... Pra dar uma cagada. Ah, tá... Melhor hora pra dar uma cagada. Melhor hora pra cagar, gente. É no buraquinho do ponto ali, né? É, ué. O meia-um tá interceptando, mano. É o meia-um, mano. Por isso que ele fica dando risadinha. É, cagando arrombado, mano. É o que eu cheguei aqui, velho. Fica aí, ah, 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 interceptando. É, é ele, é ele. Abrindo o F12 no Chrome, mano. Meia-um, a gente... Tá abrindo o F12 no Chrome. Já pode falar pra gente, meu. Já pode. Ah, galera. Qual o melhor horário pra... Pra cagar, gente? Olha aí, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Uooooooooooouu! Uooooooou! Volta, 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 volta! Volta, volta! Não, não volta, não voltou, não voltou. Nossa senhora. Nossa, mas teve muito voto. É que todas as horas são as melhores horas pra dar uma jogada. É, cagar sempre é bom, mano. Eu... Eu quero ver o hacker ficar fazendo vai e volta, vai e volta, vai e volta o bagulho. 40 e 0, qual é o melhor? Se você é um hacker bom mesmo, eu quero ver. Não vou votar, não muda nada, não muda porra nenhuma votar, não vou votar nada, não. Vota em um, vota em outro, vota em um, vota em outro, vai. Ah, tu é bom mesmo? Ah lá, né? Não é. Não consegue, não consegue. Não consegue, não consegue, não consegue, não consegue, não consegue. Aposto que o nome dele é... Aposto que o nome dele é... É o Vincent precheca, certeza, mano. Olha lá, voltou, voltou. Voltou, voltou. A gente assistiu só isso aqui, né? É isso aí, a gente foi de espectadores, mano. Tum! 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 É isso, né? É isso aí, porque alguém estragou o jogo, né, mano? É, gostou das palmas, filha da pu...